Liberar caminho, outra coisa fantástica para o líder. Se você na tua equipe só cobra, 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 e ninguém da equipe pode contar com você para ajudar, o cara está travado no resultado ali, está travado numa situação, pode ser travado na meta, pode ser travado numa atividade em específico. Você pediu para ele alcançar tal coisa, ele não consegue, ele não está faltando em perigo, ele está travado. Você precisa se aproximar e se apresentar para o jogo, como diz no jargão de novo de esporte, se apresenta para o jogo. Como eu poderia te ajudar? Tem até essas frases, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para destravar o teu caminho, para liberar o teu caminho? Eu pedi para o cara realizar aqui, eu não tenho com tal dessa meta, desse objetivo. Como que eu posso te ajudar? Se você não se apresenta para o jogo, a equipe já sabe, se você quiser, é só falta cobrar. Mas nunca mostra nada, não mostra caminho, não me dá treinamento, não me desenvolve, não faz nada. Você não vai ter a... Você não vai inspirar. Você não vai conseguir engajamento para valer dessas pessoas. Você não vai chegar na alta performance.